Opa! Olha! Alô, boa noite! Salve a sorte, pessoal! Boa noite! Eu sou o Uresson Neto e eu toco com o Mundo Extra Físico. Eu sou o Juliano Zotlaca do Mundo Extra Físico. Você se matarei hoje? Sim, mano. Esperco! É o seguinte, hoje aqui é uma noite bem legal pra música. Pra música contemporânea, música autoral. Lançamento do CD Polução com o nosso humano, Senhor Zé Kertz! Tivemos aqui luz e presença da Chave da Luz, a Kathleen e suas músicas, letras magníficas com conteúdo. E aqui a gente também vai estar fazendo aqui uma açãozera aqui e... vai começar o evento e ele é pântico. e aí 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 É isso aí! Ótos, 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 ótos. 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 Ótos, ótos.